Na vida eu já vou sempre assim Pensava que ia te poder Porque eu tinha duas razões Na minha vida Homem, melhor pra mim Eu quero só você Pra mim não vale ninguém E eu tenho um amor infinito Homem, meu Homem, meu Que sou meu Homem, meu Homem, que não custa na oranha sua Cantando minhas melodias Porque eu te amo Duas razões Na minha vida Homem, melhor pra mim Eu quero só você Pra mim não vale ninguém E eu tenho um amor infinito Homem, meu Homem, meu Homem, que não custa na oranha sua Contando minhas melodias Porque eu te amo Duas razões E da minha vida Homem, melhor pra mim Eu quero só você Homem, melhor pra mim Oh, meu, 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 meu Dá-me a vida